VOLUME DEAL Bom dia família, hoje nós vamos ao C-Point, já? Bora! VOLUME DEAL Nós estamos aqui em C-Point Não sei exatamente para onde vamos Acho que meu pai vai só passar no banco primeiro Para resolver um problema E depois nós vamos lá passear pelo C-Point, que é ali perto da praia Diz Allah Nossa, gostas muito de sapatos Já não gostaste de esses sapatos Deixa aí, e depois eu volto aqui Vamos comer ainda Comprou sapatos Comprou sapatos Cala, você acaba que pode ser coisa Comprou sapatos Muito obrigado, até a próxima Obrigada Comprou sapo É o que está aqui com o meu pai Ok? Vira Essa cidade é cheia de montanhas Gosto bom Olha Estamos aqui, estamos ali Hã? Como é que está a ver isso? Olha só Olha só É bom É bom Isso é sempre bem Esse lugar é bom Olha lá Me faz lembrar O que é Copacabana Ou sei lá Miami Casa das Palmeiras E é tipo uma baía assim É bom É bom É bom Não, eu vou virar Você não vai virar É bom É bom É bom É bom ? É bom É bom É bom É bom Devoí O penhão O penhão É bom Música Tá quente, né? Tá vindo vazado, filho Música Vamos Música 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 Mami Não, filho Porquê? Pai, não vais, vamos Porquê? Vocês não podem ir os dois no mesmo sítio, tem que ser em sítios diferentes Sim, vamos em sítios diferentes Mas vamos partilharem uma experiência Não Porquê? Eu já partilhei muitas experiências Sim, mas tudo isso acho que queria dizer como é que... Já tive uma guerra Vale, não vais... Ai Quem tiver que ver e? Tem que ver? Eu Você Vamos longe Vão embora Vão embora Ah, vindo agora Quando você pode ter a câmera em sua mão E vamos lá Vamos lá Como assim Como assim E esse Bom, vamos lá É tudo bem assim, ele disse que ele saia lá. Sim, sim, sim. Quando eu falo, eu falo. Quando eu falo, eu falo, eu falo. Tudo bem. Keep going, pessoal. Running, running, running. Boom, boom, boom. Sit back and relax, young man. Bring your knees up to your chest. Bring your knees up to your chest. Wiggle your bum in. Wiggle your bum. Wiggle, wiggle. Shake your bum. Shake your bum. Lean left foot in. Surf the foot. Now lean your body to the right-hand side. Right? Yes. And we are firmly climbing up in a hot pocket of air. Keep leaning to the right side. He is happy. Very, very cool. Put your body to the left side now. Very cool. You can speak some Portuguese. Say something to the camera. Tocou muito medo. Mas é muito fixe, por acaso. Tocou muito medo. Mas é muito fixe, por acaso. Say hi. Hi, everybody. Awee. 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 What about a picture from your family? How cool was that? 100% Of course. How cool was this, man? Does it take me out of shape? Does it really like? Yes, it's very cool. Durch up for five years. Awee. It's really cool. Não dá assim tanto medo, porque estás com alguém que sabe da cena, apesar de que pode acontecer alguma coisa, mas é muito, muito fixe. Gostaste? 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 O que é que estás com medo? Não, estou bem. Deixa-me ver. Deixa-me sentar. Estou com medo. Não estou. Estou cansado, sou. Por quê? Porque dá coisa, tens que ficar. Boa, não é? Você sabe que você pode fazer as leções em cerca de 10 dias. Não quero falar de Skype. Então, não vais fazer? Não filho, amanhã. Fais? Vou tentar. Depois a minha adrenalina vai dar. Mas é bem calmo. É bem calmo. É bem calmo. É bem calmo. Só os três de vocês? Sim. Não, não, não. Estamos esperando. Esperamos. Esperamos. Não. Jároma, não é? Jeghi, engagements, jaenos. É bem calmo. Posso ir, mas, não sei se! É bem calmo não. Vamos parar para isso! É bem calmo. cardiovascular, Russia. Deixami. Todos nós vivemos. Legal, essa é linda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.